Boa noite, Teatro Morte Iguaçu Boa noite, lindo coral Que a graça e a paz do Senhor Seja sobre cada vida Cada família Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado Agora e para sempre Aleluia Obrigada pela presença de cada um aqui Vocês foram importantes pra mim e pra Deus Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugia e glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá Existirá Glória 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 Ao alto A minha fé Pai, eu queria tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal Rever amigos que Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos Segura a mão de alguém E agora sim Podemos dar as mãos Segura a mão de quem está do teu lado Pois temos todos um Somente um Um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida No meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Volcará Voltará Em fim Por isso eu canto Glória 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 Vem com a gente, glória ao Senhor, glória ao Senhor, com o teu carinho. Vem com a gente, glória ao Senhor, glória ao Senhor, com o teu carinho. Aleluia, Maranata, Maranata, volta Jesus, volta Jesus. Que o nome de Jesus, nome acima de todo nome, nome que tem poder de curar, nome que tem poder de salvar, o nome que nós adoramos e exaltamos.